Galera, antes de partir direto para a gameplay com a nova heroína que acabou de chegar hoje no Arena of Velo Eu queria dar um recadinho rápido aí para vocês e em especial para a galera que sempre compra tickets Porém, não gosta muito dos preços dos tickets no Arena of Velo Cara, eu concordo que realmente são muito caros Como vocês podem ver aqui, o pacote de 14 mil tickets custa 329 Para quem nunca comprou essa quantia, imagina que há 14 mil tickets Eu vou encher minha conta, então vou gastar todo esse dinheiro Porém, a conta vai ficar full Cara, você não vai conseguir deixar sua conta full mesmo com toda essa grana Então você vai gastar muito, muito dinheiro, não vai conseguir deixar sua conta full Porém, vai resolver muitos problemas, vai dar para você comprar muito herói, muito arcana também Mas cara, se liga, pagar um preço desse não vale a pena, é muito caro Cara, é muito caro o 330 Para resolver esses problemas, temos aí nosso servidor Aking Isso aí, King é o maior vendedor de vaults de tickets E cara, eles tem preços inacreditáveis Cara, quando eu falo inacreditáveis, é muito, muito... Cara, tá vendo esse preço aqui? Esquece ele Vai lá agora, nesse número do WhatsApp que tá aparecendo na sua tela agora Falar com o Monster Fala o seguinte, Monster, eu vim do Jeff, mano Quais são as ofertas de tickets que você tem para mim? Ele vai te fazer ofertas especiais e mostrar as promoções de um dia Cara, os preços estão inacreditáveis Cara, tá vendo lá, essa de 2.500 tickets? Mano, mandaram mensagem aqui para mim Depois, esse de 2.500 tickets, mano, é inacreditavelmente barato Aqui tá 66 reais É muito caro, né? Sério, ele vende muito abaixo desse preço Então, não demora, mano Corre aí, vai na King Fala com o Monstra Fala, Monstra, eu vim do Jeff Quais são as ofertas que ele vai te passar Umas ofertas inacreditáveis E a King agora tá de cara nova, meu parceiro Estão com projetos aí que eu não posso falar ainda Mas tem muita coisa boa vindo pela frente A King tá vindo com tudo Não só no Arena Ovelo, mas também pra outros jogos, mano Quando eu digo outros jogos Eu falo do Loozinho que tá pra chegar Já botei pra encontrar a partida aqui enquanto falo com vocês Então, vamos embora agora Vamos pro jogo Vamos jogar Vou jogar em 2 aí com o Deidara AKT Deidara, beleza? Então, vamos que vamos Vamos embora Vamos pro jogo, papai Uh! Vamos embora Isso aí, galera Já tamo de volta Já tamo no jogo E vamos lá, pessoal Deixa eu dar só uma limpada aqui na tela da minha câmera Que ela tá me zoando, mano Aê! Agora tá beleza Agora tá show de bola Então, vamos lá, galera Vamos que vamos Eu tô aí de Isha Na Jungle, claro, né? Eu tô ali com o Isha na Jungle E o KT Deidara vai de Florentino Galera, essas são as builds que eu tô utilizando pra ela Seja na Jungle ou na Mid, beleza? Eu tô testando, claro Eu consegui um bom resultado com essa build aqui Então, vamos testar novamente Cara, vocês não fazem ideia quantas vezes Eu tentei repetir essa gravação pra conseguir Pegar ela na Jungle, mano Na verdade, eu não tava conseguindo pegar ela uma vez Deidara e eu já estávamos tentando aqui Há mais de quase duas horas Porque tá impossível Todo mundo quer jogar com ela, mano Deidara tá me dando uma força Valeu, parceiro Todo mundo quer jogar com ela, cara É inacreditável Você tem que ser muito rápido pra conseguir pegar E agora eu consegui finalmente Pegar ela na Jungle Agora tem que carregar, hein, mano Tem que carregar O problema É que pra trazer uma gameplay perfeita com ela Mano, é um pouquinho difícil, velho Por que, Jeff? É difícil Porque aí vai depender de aliado também, né? Partida casual é meio complicado É complicado Não tô em ranqueada, galera Deixando claro Eu não costumo testar nunca heróis em ranqueada Ah, Jeff, mas Vou jogar no... Cara, não faz isso Joga com um herói em casual Ou então faz como eu gosto de fazer, cara Eu crio partida privada na live Joga com o pessoal também E... Assim eu pego experiência com heróis Sem destruir o enrique, tá ligado? E... Eu aprendo sempre a de cara A ranqueada também dos aliados Ah, Jeff, mas eu sou muito bom Eu sou conquistador E blá, blá, blá Mano, você pode ser quem for, tá ligado? Pode ser quem for Jogar uma ou duas partidas Só pra entender um pouquinho o personagem Não vai pesar, mano Tipo... Às vezes você acaba pesando o jogo E vai culpar o aliado, mano Sendo que você que pesou, tá ligado? Ah, mas eu sou conquistador Mas você não jogou a primeira vez? Fui da peste Matou o cara Eu vou matar Oxente Aí agora deu ruim Não vou pegar mais não Tentar andar ligeiro aqui, ó Não acertei, não acertei Por pouco, cara Por pouco Tá chegando a outra isha ali, mano Eu coloquei na qualidade de vida, galera Eu tô jogando Tem umas quatro partidas E tá safe Não tá lagando não Eu acho que eles resolveram O problema aí da... Ó, pegue o pombo agora Pegue o pombo Não entendi a reverência, hein? Prendam, segurem Agarrem, capturem Peguem o pombo agora Vamos embora, guys Vamos embora Aí a galera do grupo Tá me zoando, mano Salve aí Prendam, pô, Jeff Me dá agonia quando você fala gás Fala gás, meu fio Aí você tava falando Parece que é um bujão de gás, pô Vocês acreditam que eu falo gás? O bujão de gás Não é de gás Eu falo de gás Eu tô ligado como escreve, mano Mas eu sempre falei assim, velho Aí quando eu ouvi A pronúncia da palavra Gás pela primeira vez Aí eu, caralho, mano Não é possível que a pronúncia Desse nome aí Seja gás, mano Gás de cozinha mesmo? Pô, é essa aí, mano Tá errado Eu acho que não, velho A pronúncia deve Tirar esse I da história aí E ser gás Eu vou chamar de gás Que bugado Bugado, tá bom Vou consertar Agora eu chamo de gás, beleza? Vou pegar esse red aqui ligeirinho, velho Minha preocupação é o blue O red apareceu aqui agora Mas eu tô preocupado com aquele blue O Florentino passou Não deu uma olhada O Daz tava por ali também Não deu uma olhada Pode acabar me complicando Cara, acordei cedo hoje Pra fazer A gravação dessa novela Pra vocês hoje Trazer o mais breve que possível Eu não sei Não faço ideia Que horas esse vídeo vai sair Pois vai depender do tempo de... Ah, filho da mãe Pegou meu blue, mano Ah, filho de rapariga É mole Beleza Vamos pegar aqui Show O Florentino lá tá se lascando Tem que chegar ligeiro Não, tá safe já Tô aqui, papai Tô aqui, papai Vamos lá que é tudo nosso Vamos lá que é tudo nosso Olha o que o Grote aqui Vai ser solado, hein, pai Solado, hein Rapaz Será que dá pra falar que é solado, mano? Com a Isha Porque, tipo É como se fossem dois heróis, mano Olha a barra de vídeo dessa parada, mano Olha a barra de vídeo desse pad que ela invoca, mano Você tá maluco? É o mesmo que dois contra um, mano O bicho ataca, tanca O pior de tudo Que ele não é um pet, tipo Daquela... Qual o nome do personagem do LOL? Annie? Annie? Eu não lembro Eu não lembro qual o nome dela A menininha de fogo lá Que invoca um ursinho Não podemos negar Que tem referências aí, né Hoje em dia nada é criado Tudo é inspirado, né, mano Copiado Ah, o ursinho dela Se eu não me engano Faz seis anos que eu não jogo LOL Ah, e joguei poucas partidas Joguei pouco, mano Não joguei muito, não Pelo que eu lembro Aquele urso dela ali Some depois de um tempo Já esse aqui não, mano Esse aqui Ele fica o jogo todo Enquanto ninguém matar ele E se matarem Ele demora coisa de Dez, a quinze segundos Mais ou menos Pra retornar, tá ligado? Então é uma parada Muito Sei lá, cara Eu achei roubado Essa parte de Ele sempre tá ali, tá ligado? Se ele tivesse Uma espécie de alguma habilidade Passiva Que você não tivesse que ativar Tá ligado? Seria show de controle Apesar que ele Meio que tem Que é a segunda skill dela, né Que faz ele vir em direção a ela E a todo aula, tá vendo? Ele joga pra cima, cara O alvo Então é como se ele fosse Um suporte que Acompanha pelo jogo todo, mano Ela não precisa de suporte Se ela tiver em apura É só apertar a segunda skill Que ele vem Putaço pra proteger lá Dá controle E ataca o alvo, tá ligado? E vai tancar Se o alvo vacilar Eita, cara Se o alvo vacilar E focar ele, GG Ali dá pra matar, mano Matei Agora é vazado aqui Sai, sai, sai Ai, meu Deus Olha lá Matei, ó Matei Foi como se Tivesse farmado, mano Deu quase a mesma Continha de ouro Que um monstro da jungle Normal, mano Um carrinho 53 Eu não vi direito Ali, foi 50 e alguma coisa Ah, eu errei Esse kill, mano Olha ele ali O safado Vai errar Errou Vou chegar nele Lá no fundo, velho Na back Vai lá Proteja a Ilza Ai Vai lá Vai lá Bichinho Mandei a ult Pra ele pular lá atrás Fazer o Ilza recuar Assim a gente leva a torre Agora eu vou correr daqui, mano Vou a ult Da Tauanas ali Dar uma segurada No engage deles Vou só farmar, cara Agora Tô 2 barras Ih, rapaz Vou lá Tentar defender Não, não dá tempo mais Vamos pegar o Red Só Não dá mais tempo De proteger aquela torre Tauanas tá indo pra cima dela Vou pegar o Red Ih, rapaz Olha aqui Ih, tô jogando um susto ali, mano Pula Pega, meu fio Aê Matei Caramba Tomei um sustato Mandei esse kill Pular da errada, mano Cara Tava faltando um herói assim, né, mano De vocação Pá Legal, mano Legal Só que Eu achei meio estranho Isso de Tá sempre lá com ela, tá ligado Mas é compreensível Já que ela é tão dependente dele, sabe Tipo, ela é muito dependente Muito mesmo Tipo, ela não pode lutar se não tiver ele próximo Porque a ultimate dela se torna inútil sem ele Segunda skill se torna inútil Inútil não Não totalmente inútil sem ele Porque ela ainda vai ganhar velocidade de movimento E o escudo ali Mas Não vai ter aquele controle Pá Então ela é muito, muito Dependente dele Então eu compreendo que preciso dele Opa, dá pra solar de novo, hein Dá pra solar de novo, hein Grote, você tem que colar aqui, Grote Solado, papai Solado, viu, papai Pronto Vamos ver o que é aqui embaixo Olha o Fênico, olha o Fênico Pega Já foi Acho que dá pra roubar esse lagartinho, hein Danado, ele garantiu, velho Filho da mãe Olha, que filho da pele O T lá na frente, velho Ele veio pra cima de mim Ainda bem que eu tinha o escudo da primeira skill E a proteção Olha, meu live Mano do céu Adeus, adeus, adeus Tô vazando daqui, mano Ei, meu FPS caiu muito, mano Olha lá, mano Como caiu Lagou pra caramba Vai, vai, sobe, MS Mano, o MS Por isso que eu senti tudo lagando Tava estranho Não tava conseguindo acertar a skill direito, mano A qualidade de vida tá quebrando, hein, mano Ainda não tá, tá bacana Tô 4 barra 0 Barra 1 Bora pegar aqui o Red, mano Oito minutinhos de jogo já, mano Olha lá, o FPS caindo pra 26, cara Aí me quebra, viu O FPS caindo pra 26 toda hora, mano Galera, não esquece Comenta o link de vocês E clica no joinha aí Pra gente fazer sorteio Não é obrigatório Clicar no like e tal Pra poder participar do sorteio Mas, cara, me ajudaria de coração E quem for novo no canal Clique no inscrever-se Retrieve-se Retrieve-se Aqui tá tão tranquilo E um alívio que você tá derrotado Pessoal, eu faço live todos os dias A gente craft link na descrição, hein Inclusive, quando você tiver vendo esse vídeo Eu estarei ao vivo, então Corre aí na nossa live, mano E rapaz, eu não chego a tempo não Carre um de som na frente de casa É padrão, né, mano Não, 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 não Volta, 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 meu filho Volta Só nós dois não dá pra ir, não Agora é muito bom que ele tanca muito, mano Eu quero ver se ele tanca aqui o demo Pra eu levar, mano Vamos ver Espera, eu tenho que me afastar mais, mano Vou me afastar aqui Ei, chegou aqui o Grote Sai daí, bicho Sai daí, reseta, reseta Só vai sair se eu chamar Mas espera aí, espera aí Deixa chegar o time Acho que dá pra levar, dá pra levar Vamos continuar Vamos continuar, vamos continuar Que dá pra levar Ah, chegou o Fênix, mano Vou jogar a skill aqui atrás Ah, merda Eu me caguei todo ali na skill, galera Vacilei aí, morri de vacilão Usei a ult precoce Será pra ter chamado ele primeiro, pá Muito precoce Mas o TF deu melhor pra gente, mano Eu fui o único que morreu E morreu três deles Todo mundo gastou skill ali em mim, mano Aquele que gastou o que tinha Pode pegar aí, tá, mano Tá safe, mano Pode pegar o Red Tá de boa Eu tô morto mesmo pra que eu vou criar um Red, né Pode pegar, tá de boa Tá de boa Tenso o cara da Play Fica brincando Ele tá falando que o Grote Mas o Grote tá com o Freg ruim Muito ruim, péssimo Mas não é bem pro... Pro ele ficar brincando Ou tá trolando, mano O cara não entende O Fênix não tá ajudando, mano O Fênix não tá ajudando O side lane dele Tá culpando, tá ligado? Enquanto eu tô enchendo o saco do que o Grote Eu já solei o que o Grote, mano Duas vezes Solei o que o Grote duas vezes O Grote solado duas vezes Aí mesmo que ele não vai ganhar O cara sabe que o Grote tá contra o Florentino, mano Não é luta fácil não, velho Florentino é quebrado demais O Fênix deveria dar uma atenção maior Foi o que eu fiz pra fazer o jogo correr, né, mano Isso, a nossa Vou pegar esse petzinho aqui dele Olha o Fênix ali atrás Dá pra pegar esse Red, mano Bora pegar, bora pegar o Red, velho Ai Eita, dá não, dá não, dá não, dá não, dá não Eu lutei pra nada, mano Sou muito retardado, mano Lutei pra nada, velho Lutei pra nada Não tinha, velho Parada, eu fui lutar pra quê, velho Porque o Grote tá 0,7, tá vendo? Tipo, forcei a lane dele GG Mas não estamos ganhando ainda, não, mano Só tô preocupado com o Darcy, cara O Darcy tá 1,6, mano Darcy tá 1,6, velho Péssimo, claro Péssimo Ele fez ali o... O Anjo da Morte O Corta a Cura Porque o Grote Mas, mano, eu quero ver logo esse Darcy É com o Apocalipse, velho Tô preocupado, mano Confesso que tô preocupado Oxi, ele tá base, mano Tá de base, mano Aí tá zoando com a gente, né, mano O cara deve tá fazendo outra coisa Enquanto joga ao mesmo tempo Vai tá tudo desfocado no jogo Aí prejudica o time, né, mano O Grote, ele tá negativo Mas ele tá em jogo, mano Ele tá aqui, ó Dando cauta Ele tá tentando fazer o que dá, mano Mesmo com o Frag dele Ele só perdeu uma torre Tá quase levando lá em cima O Darcy saiu da base É agora, mano Saiu da base, tá lá no mid Toma que eu chego logo Boa, boa, boa Pode ser o GG, hein, pai Pode ser o GG, pode ser o GG Agora é o seguinte É que pra gente ganhar É só ir com tudo nas torres O Lumbu Tem que dar um engage Pra gente ir pra o Nexus O Darcy também Tem que dar uma limpada Lá na Wave Darcy tem muito poder Pra Clean Wave, mano É incrível Tendo que tá dando rage Lá no Grote, mano Boa Ainda não renasceu ninguém Ixi, eu tô tancando Boa Agora o Lumbu Faz front, Lumbu Faz front, Lumbu O Lumbu recuou, mano Faz front, velho Não vou entrar debaixo de torre, não, velho Não vou entrar debaixo de torre, não, velho Agora o front não foi, mano Agora não tem tropas mais E aí, como é que foca o objetivo agora, mano Eu sou um mago, cara Eu não tenho poder pra focar a torre, tá ligado Era pra Lumbu ir e Thauanas batendo o Nexus, mano Thauanas e Darcy são bem melhores Pra levar a torre do que eu, mano Ah, morri, mano Olha que vacilo Era pra um Lumbu Ignorar aquele petzinho ali, mano Da Isha Ir direto no Nexus, tá ligado Não precisa necessariamente ir no Nexus Ele deveria fazer a front line Entrar na zona do Nexus ali E dar controle nos malucos, tá ligado E a Thauanas deveria focar a torre A galera entrou lá dentro Ela não se... Ou, quer focar a Nexus Ela nem sequer focou em bater lá O meu pet tinha entrado Ele tava tancando ali O que deu, mano Nesses momentos O cara aqui, ó Ele até passou com o país aqui, ó Era pra todos ir Nexus, mano Era o momento, tá ligado Era o momento, era o momento Bom, já era, já era Eu não vou dar rede Isso não foi rede, galera Só tô... Falando que deveria ter sido feito, tá ligado Não, Frank, você não morre, mano Se você sair daqui viva, muda o meu nome, mano Mas tem dano, viu Tinha dano Não dei dano nenhum Tá brabo, Daz Tá brabo, Daz Tu tem defetado o inimigo Muito bem Tô 7 barra 3, mano Mas tô preocupado agora Os cara tem vantagem, Torre Ah É A gente rua com o tabarril, velho Ó o Daz e paradão, mano se dá você tá me deixando nervoso cara tá me deixando nervoso se dá semana o negócio tá tensa vou lá embaixo lá embaixo ela já recuou mano recuou é melhor voltar e limpar mano passar até a carro vamos limpar além tô vendo as tropas tudo recuado mano ninguém tá limpando dá medo isso aí se ele for para a briga vai lá embaixo a bota ninguém tá indo lá mano cara que nem atrás de que você limpar foi ele primeiro mano isso aí é pedir para entregar o jogo tá ligado tem que limpar tropa galera galera isso é o básico isso aí é tutorial mano me faz tropinha eu preciso dar tropinha para aí ferrou eu tive que limpar a porra toda ela tá chegando outra tropa lá embaixo e agora barriou aí ai 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 eu sou está lá atrás no mato mano porque anda olha lá ele tá bem lá mano tô ligado de onde ele tá deixei ela não vai botar o pet para recuar não é que vacilão mano aí ela perdeu o pet rapidão de vacilo prontinho engajou mano usou a ult e tudo lá embaixo tem um Darcy até o Anas mano confio neles dois para segurar mano bora focar aqui essa aqui eu levo essa aqui eu levo eu garantei a minha até o Anas tá contra o Fennick lá embaixo junto com o Darcy é dois contra um mano Kaffney chegou também é dois contra dois mano então nasceu mas reviveu por causa do ai sai Jeff sai Jeff ah olha pra isso mano até o Anas e Darcy deixou a Kaffney ficar arrodeando o Caetano mano eu tava olhando o mini mapa mano dois contra dois velho os cara ainda ah pelo amor de Deus velho é um Darcy até o Anas mano como é que esse Darcy no busto Darcy é muito ruim eu não consigo bustar essa galera é isso mano vou ficando por aqui infelizmente nossa primeira gameplay com ela não foi Vitória mas eu não sou aquele tipo de youtuber vacilão não que só bota Vitória comigo eu boto derrota boto Vitória o game sendo legal o jogo eu acho que foi bacana é então é isso aí galera essa nova heroína o que eu achei dela muito bom ela dispensa até que o suporte fica acompanhando ela durante o jogo ah vou testar depois ela na lane pra ver da qual é e trago aí um vídeo pra vocês no canal tá bom vou ficando por aqui até a próxima esse foi o placar final o Darcy ficou 1 barra 8 afundou ficou 8 barra 3 o até o Anas também ficou freg bacana é isso até a próxima e fui